Espera o som. Então, agora com vocês é Sayuki, que vem de Ana, coroação de Frozen. Só dá um ok e o palco é seu. Princesa? Oi. Princesa, né? Oi. Ah, desculpa, desculpa. Não, não, não me acordou. Eu tô acordando há horas. Ah, quem tá aí? Ah, ainda só eu, ó. Princesa, os botões abrirão em breve. Deve se preparar. É claro. Me preparar pra quê? Para a coroação da sua irmã, Princesa? A coroação da minha irmã? Ah, a coroação é hoje! É o dia da coroação! Aquela janela destrancou, tudo por aqui já se animou. E temos pratos pra oito mil porções. Vazinho é sempre esse lugar, pra que essa louça não dançar? Finalmente vão vir os portões. Vai ter gente de verdade, que eu vou até estranhar. Mas como eu estou pronta pra mudar? Por uma vez na eternidade, essas luzes vão brilhar. Por uma vez na eternidade, as noites inteiras vão dançar. Não sei se emoção são gases, mas assim é bem melhor. Por uma vez na eternidade, eu não vou estar só. Aê, palmas pra Sayuki! Musiquinha do Frozen.